Olha que coisa mais zoada, velho, esse AM-LOK O que tem pra cá? Ah, são os dois de novo, eu tinha esquecido o caminho e achei que era pra lá Ai carai, velho Será que o helicóptero vai aparecer aqui, velho? A única coisa que eu não quero é que o helicóptero apareça aqui Aí Vamos lá Ele tá ali, ai carai Eita Onde? Eita Que isso? Ah, carai Filha da puta Deixa eu voltar aqui, tinha mais treco isso aqui Ali ó Vem Ali o helicóptero Filha da puta Aqui Deveria ter alguma coisa pra cá Pelo menos alguma coisinha Eita Eita Não, velho Ah Deveria ter quick save automático Tá ligado Coisa Coisa chata, velho Coisa tão estressante Morre Tanta coisa Tanta coisa que eu poderia fazer nesse jogo Que seria tão legal Vamo 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 Foda sem essas coisas aqui Não, a gente tem que ir pra cá mesmo Tinha os caretinha né Vamo 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 Toma Vamo Na cara Foi Ai Eu tava te dando Ah cara Que coisa chata Que merda Pera ai Esse quick save de bosta Que raiva meu Puta que o pariu Cadê o que quick save? Cadê? 7, não é Da quick save Cadê o 7? Cadê o 7? Cadê o 7? Cadê o 7? Aqui Quick save Que pé de 7? Não Sabe o que eu vou fazer? Toda vez que eu apertar O botão Hum Deixa eu ver Control Isso Eu vou Tá dando um quick save Daí fica muito mais fácil Ah Mas ele não Ele não deixa Eu botar 2 Ah carai Cadê o Movement Duck Control Pronto Ah Quick save 7 A gente pode colocar então V V Apply Ok Ok Já entendi Vamo lá Vamo lá Deve tá Deve tá sendo um saco pra vocês verem A mesma coisa A mesma coisa Talvez eu edite essa parte Talvez não Vai depender do meu humor na hora Ah Ah não véi Filho da puta Vam lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá vamo lá vão lá vamo lá vamo lá Vai! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Me mata! Vai! Vai! Isso! Como é que ele consegue me atirar daqui ou não?! Toma Mano de filha da puta Eita É A única coisa que tá mexendo com raiva é ele ser o helicóptero Ah não, véi Porra, você tava virado, filha da puta Vai, 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 passa Boa Cadê o helicóptero? Não, não passa pra ali Filha da puta Nossa, sai muita filha da putice Não, não sei o que eu vou Peraí, já sei, já sei Aê Boa This is what I'm talking about This is Russian stuff Pronto Mais desses treco É, agora a gente pode prosseguir pra cá Ok A gente não consegue matar esse bicho Talvez o helicóptero consiga matar o bicho Não sei Tá, pra onde que era pra nós Tá bom Tá bom Tá, o bicho morreu, é isso? Não Caralho Caralho, essas coisas aqui no chão também Ai, caralho Aff, véi Hum, mat O que é isso? Vamos usar esses bichos aqui pra poder distrair o treco ali, né? Não, não, não. Ai, eita, que lugar é esse? Não, 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 não. Tá, véi! Não, ai é sacanagem, cara. Não trava não agora. Porra. Porra. Carai, 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 carai. Ah, não! Sério, meu! Vou recuperar minha vida ali com o cara ali, né? Bicho. Aí, peraí. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa! Mines? Puta que pariu, tem land mines aqui. Ih, carai. Vê. Aparentemente a gente vai precisar desses bichos aqui pra poder saber onde tem essas land mines. Ai! Já sabemos onde tem algumas. Será que elas ficam em destaque aqui no chão? Ah, carai, véi. Ah, véi. Aquilo era uma land mine. Vai fazer o seguinte, a gente vai sair correndo e tá vários desses coiros que tão aqui no chão. Ah, cara! Ah! Vai! Vai! Descubram as minas pra mim. Filha da puta. Esse bicho me mataca, véi. Ah! Não, não, não. Caralho, esse bicho era muita vida, véi. Que saco, véi. Puta, que saco! Oh, que merda. Como é que eu tô com tanto pouca vida? Ah, não é? Não, mano! Não! Ah, nossa! Vai te catar! O bicho morre com aquela blanda? Ah cara, vai logo, vai logo, helicóptero! Vamo, 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 vamo Não! Justo quando a gente chega ali! Saco! Com um tirinho a gente já morre? Não! Não véi! Vai, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo! Por que que eles voltam? Por que que eles voltam? Por que que esses filhas da puta voltam? Vem, vem logo, helicóptero! Vem logo, vem logo, vem logo! Vem logo, mano! Vem logo, velho! Será que se a gente tirar nos lugares ele vai explodir assim? Ah tá! Ah tá! Você dá um tiro num lugar e ele explode? Por que que eles não explode mais nos outros lugares? Coisa chata! Ai gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, por rage quit, tá gente? Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô terminando o vídeo por rage quit! Então é isso pessoal! Se vocês gostaram do vídeo por favor deixam um gostei! Se vocês realmente gostaram por favor favoritem esse vídeo! Se vocês não gostaram do vídeo deixam um não gostei! Mas explica nos comentários o porquê que você não gostou! Mas provavelmente já deve estar bem óbvio na minha cara do porquê, né? Se você é novo aqui se inscreve no canal! Dá uma olhada no conteúdo do canal pra vocês saberem quem está se inscrevendo! E é isso pessoal! Muito obrigado pela sua veyaça eu estava usando o video! Espero vocês no próximo vídeo! Faló Valeu gente! Então galera! Se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar um gostei! Se vocês realmente gostaram, favoritem o vídeo! Mas é claro! Se não gostarem deixem um não gostei! Mas explica nos comentários o por que na minhaяж saiba tudinho Pra que no meu próximo vídeo eu possa estar melhorando! Casso você seja novo aqui, se inscreva no canal! no canal, mas dê uma olhada no conteúdo dele pra você saber em quem você está se inscrevendo. Clique nos links da tela pra poder me ajudar a divulgar o canal, e é isso galera, muito obrigado pela sua visualização, espero vocês no próximo vídeo e falou!